Você pode acompanhar que o Brasil registra 2.433 casos da Covid-19 com 57 mortes. São Paulo concentra a maioria dos infectados com 48 óbitos. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro com 370 casos e 6 mortes. Os estados do Rio Grande do Sul, Amazonas e Pernambuco já registram um óbito por causa da doença.